Olá amigos da sublimação, mais um vídeo aqui na fortúria. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre precificação de produtos. É uma pergunta bastante corriqueira aqui no canal, no nosso Instagram, sobre como precificar os produtos. Como eu consigo colocar preço? Como é que eu vou calcular o preço? Isso. Não existe de fato uma fórmula exata, um percentual exato. A gente vai te dar umas orientações para de acordo com a tua realidade você conseguir fazer essa precificação. Beleza? Antes de começar o vídeo, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal. Muita gente que assiste o vídeo não está inscrito, então é importante você se inscrever para poder fortalecer o canal e a gente conseguir passar ainda mais informações para você. Lembrando, todos os itens que eu mostro aqui nos vídeos, não só nesse, mas em todos os vídeos da fortúria, você tem a possibilidade de comprar na nossa loja física, que é aqui na Beguia de Carvalho, número 362 Madalena. Você tem a possibilidade de comprar pela nossa loja virtual, se você não é de Recife e não tem condições de vir aqui na loja física, compra pelo site e despacha para o Brasil todo, www.fortunia.com.br barra loja e também pelos nossos whatsapps que vou estar colocando aqui na descrição do vídeo. Beleza? Vamos lá. Sim, mais um recado. Estamos com o curso de sublimação online. Temos o presencial e temos o online. Vou estar colocando um link dos dois aqui com as informações. O presencial é dia 29 de julho, a próxima turma. O online você se inscreve e já começa a iniciar o curso. O online você faz em casa, a hora que você quiser, que o curso é gravado. São mais de 40 aulas, é bem completo o curso, ok? Você tem suporte 90 dias, um canal de whatsapp específico só para os alunos. Você tem pacotes de artes, tabela tempo e temperatura, calculadora de custos, que a gente vai falar aqui um pouco, ok? Muita coisa que você ganha de bônus, além do curso completo, que é, para quem está querendo começar, é o caminho das pedras. Vai te dar um norte muito bom. Vai, principalmente, evitar que você caia em várias armadilhas que tem hoje no segmento para quem está começando. Muita gente começa errado por conta dessas armadilhas. Então, é importante você fazer um curso para você não cair nesse tipo de armadilha. O curso, ele se paga dez vezes só de evitar problemas que você pode cair, caso você não tenha conhecimento e queira iniciar sem conhecimento na sublimação, beleza? Faça o curso que você não vai se arrepender. valor extremamente acessível, você passa ela em doze vezes de R$19,66. Dá menos de R$20,00. É um lanche por mês. Então, valor extremamente acessível. Você consegue se inscrever no curso, fazer, ter um conteúdo extremamente completo sobre sublimação. Juntei aí quase vinte anos de experiência no segmento e consolidei tudo no curso. Tudo organizado para você fazer as aulas bem completas. Recomendo que você faça. Beleza? Vamos lá. Como eu vou precificar produtos, ok? Principalmente, a pessoa pergunta como é que eu coloco a margem de lucro, ok? Vamos lá. Para você fazer a precificação de produtos, o primeiro ponto que você vai precisar saber é quais são os seus custos. A gente tem os custos diretos e os indiretos. Quais são os custos diretos? Custo direto de uma caneca, por exemplo. A caneca, logicamente, o papel que eu vou usar nela, a tinta que eu vou usar nela, a energia que eu vou gastar para personalizar ela, o desgaste da manta da máquina que eu vou ter que trocar uma hora. Tudo isso é custo direto, ok? Você vai calcular, você tem que saber quanto você gastou de tinta, quanto você gastou de papel, quanto você gastou de energia e quanto você gastou de manta. Então, uma manta dessa, por exemplo, se for da nossa máquina, ela dura 2 mil aplicações. Você vai pegar o custo de uma manta nova, dividir por 2 mil, vai saber o custo da aplicação. Por exemplo, custo do papel. Comprei um pacote de sublimar com R$45,00 com 100 folhas. A arte foi feita com o quê? Com a metade da folha. Então, 100 folhas R$45,00, cada folha R$0,45. Divido por 2,00, porque eu só usei a metade da folha, vai para R$22,50. E aí vai. Você vai calcular a energia, calcular a tinta, e aí vai. Custos diretos. Custos indiretos. Quais são os custos indiretos? O aluguel do ponto, se você tiver. O IPTU. O imposto, se você emite a nota. A taxa do cartão da maquineta, que você vai ter que colocar. O teu funcionário. São custos que você tem que ter, que você tem que colocar no teu cálculo. E são variáveis. Por quê? Porque às vezes você não tem funcionário, você não paga aluguel, você não paga internet, você está fazendo em casa. Então, por isso que não existe uma fórmula pronta. Cada pessoa vai ter que, analisar a sua realidade e, de acordo com a sua realidade, fazer o cálculo de custos. Ok? Na sublimação, a gente tem com a regra de, no mínimo, uma margem de 100%. Ok? Quando a gente fala de 100%, logicamente, que são em relação a custos diretos. Não estou aí colocando custos indiretos. Eu vou usar, de novo, aqui a caneca como exemplo. Ok? Por exemplo, caneca, preço médio, pelo menos aqui no Nordeste, é vendida por R$29,90. Alain, eu quero vender por R$99,90. Beleza, mas veja que você tem que ter aí um preço dentro da realidade do mercado. Se você vai vender só a caneca básica, pronta assim, sem nada, sem embalagem, você vai ter que adequar o teu preço à realidade do mercado. Quanto é que o mercado está cobrando? Uma média aí de R$30,00, R$40,00. Tem que ficar nessa faixa de preço. Ok? Logicamente, se você faz uma embalagem diferenciada, tem uma entrega expressa, se você entrega a caneca com outras coisas, que não só é a caneca em si, então você agregou isso, transformou isso num presente, tem uma caixinha de madeira, você tem os enfeites, aí você já vai começar a agregar valor. Então, não é só uma caneca. Agora virou um conjunto de itens que é vendido como um presente. Então, você tem que ter essa análise para, nesse caso, de um presente, aí já vai para R$50,00, R$100,00, porque já muda completamente, já é uma caixa personalizada, umas letras dedicadas, um cartãozinho, uma embalagem já diferenciada, logicamente, você consegue vender por R$100,00. Só a caneca, o mercado não paga isso. Então, tem que se atentar a o que é que o mercado paga, preço médio, ok? Vou fazer aqui uma relação com carros, ok? Uma Hilux hoje, se você for comprar ela zero, se eu não me engano, é R$340,00, R$350,00. Se chega uma concessionária da Honda e quer cobrar R$500,00 no Hilux, o que é que essa Hilux tem a mais? Se não for lá uma série especial com diferenciais, não vai conseguir vender por R$500,00, que ninguém vai pagar. O mercado paga no Hilux R$340,00. Então, para você ter essa noção, se você está vendendo só a caneca básica, você tem que cobrar o preço de mercado da caneca básica. Se eu entrego mais do que uma simples caneca, uma embalagem legal, um negócio diferenciado, eu vou ter que agregar valor, aí sim eu consigo cobrar mais, porque eu não estou vendendo só uma caneca, eu estou vendendo todo um conjunto, ok? Então, isso tem que entrar no teu cálculo. Como eu falei, vou voltar aqui para o exemplo da caneca básica, que é o carro, porque eu uso a caneca como referência, é o produto que mais vende na sublimação, é o campeão de vendas. A gente fez até um vídeo sobre os cinco principais produtos e ele é o principal produto que mais vende no mercado de sublimação. Então, veja só. Caneca básica. Aqui, a caneca hoje está em junho de 2023, ela custa você comprar a caixa fechada e pagar a vista R$7,50. Então, quanto é que eu gasto? Custos diretos para poder personalizar essa caneca. Em média, R$0,50. Então, você tem um custo direto, ok? Não estou colocando aqui mão de obra, não estou colocando aqui aluguel, internet, nada. Estou colocando um custo direto. Eu tenho aqui R$8,00 de custo. A caneca, ela é vendida um preço médio de R$29,90. Você tem uma margem aí de valor de venda para o valor de custo em torno de 270%. Dá R$275,00, se eu não me engano. Então, é um percentual altíssimo. Cobre aqui todos os seus custos indiretos também. Então, você tem uma margem muito boa. Logicamente, ah lá, eu quero vender para o R$18,00. Beleza, você está estrangulando a sua margem, ok? Então, você está botando praticamente aí só a margem sobre o custo direto. Você não está botando custos indiretos. Mas cada um é cada um. Preço médio que é pago por uma caneca, R$29,90. Se o mercado paga R$29,90, por que o Denato vai vender por R$18,00? Se o cara não te comprou 100 canecas, 200 canecas, não tem motivo para você queimar o valor do produto no mercado. Então, tente trabalhar com o que o mercado cobra. Por quê? Porque como você começa a baixar preço, você, como eu posso dizer, você meio que se limita a só trabalhar preço em vez de trabalhar a qualidade do produto. Em vez de eu baixar o preço do produto, por que eu não melhoro a qualidade dele? O que é um produto barato e o que é um produto caro? Barato é um produto que entrega mais valor do que preço. O produto caro é um produto que entrega mais preço do que valor. Então, tente fazer com que o seu produto entregue mais valor do que preço. Valor é todo o conjunto. O atendimento, a embalagem, a qualidade, isso é valor. Preço é o que está na etiqueta, é o que é cobrado pela caneca. Então, um produto é barato quando ele entrega mais valor do que preço. Ele é caro, independente do preço que ele cobre, quando ele entrega mais preço do que valor. Então, se você vem com a caneca toda manchada, toda mal feita, mal batida, por R$ 18,00, essa caneca é cara. Por quê? A caneca é de baixíssima qualidade, está entregando mais preço do que valor. Veja que o preço dela é mais baixo do que o mercado paga, mas ainda assim é uma caneca cara. Quando você pega uma caneca bem batida, perfeita, brilho, com a embalagem, vendi por R$ 50,00, essa caneca é barata, porque ela entregou muito mais valor do que preço. Sacou? Então, tenha essa noção. Tente sempre melhorar a qualidade para você entregar mais valor do que preço. Fica fácil você botar uma margem saudável ali para trabalhar nos produtos. Ok? Lembre-se, como regra, sublimação, no mínimo, você vai trabalhar com 100% de margem. Por que 100%? Porque você vai ter alguns produtos que você vai perder, batendo, às vezes fica com falha, às vezes você não consegue sublimar direito, às vezes a impressão sai ruim, você vai perder mais de um papel. Então, você tem que sempre trabalhar com a margem de, no mínimo, 100%, para você ter aí uma margem saudável, para o teu negócio conseguir crescer. Beleza? Espero ter ajudado. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau.